Fala galera, chique na bota, a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e vocês que estão conosco por aqui Passou a primeira vez, não conheço o canal, por favor o conheça, conhecendo e gostando, se inscreva, vai ajudar o canal a crescer E por favor, clique no sininho para receber os nossos novos vídeos, ou seja, conforme você clicar no sininho, você recebe os vídeos inéditos, perdão, na medida do possível Uma postagem aí do time do emprego, no WhatsApp, às 7 horas e 36 minutos da manhã, deste sábado E como eu disse, semana passada foi bem movimentada, dia 30 de janeiro de 2021, uma live de, uma live OT News Temas, é, GO, GU, né, GO, configuração de tabela de IRRF, configuração da tabela, da tabela de INSS, correção das cidades dos dentistas, relatório de cooperados analítico e sintético RPS, relatório de histórico de afastamento, relatório de relatório, perdão, de planos não atendidos Relatório de dependentes, palestrante, acho que é FL ou C, não é FI ou L, acho que é FL aqui É, perdão, sistemas, certo, dia 29 de janeiro de 2021, então já foi esse evento aqui, essa live, vou virar aqui a folha do caderno A, horário, às 3 horas da tarde, certo, realização de FL, ou I, acho que é FL, é, sistemas A informação foi compartilhada pela Márcia, foi ela que compartilhou, compartilhou então Falando com certeza aí sobre programação, né, uma abordagem mais profunda, no sentido de programar Eu acho que, acredito que é isso aqui, é, sistemas, aqui pelo visto voltado pra, acho que empresa de odontologia ou algo assim Bom, essa live já foi, só que com certeza se você entrar pelo Google aí, você vai, Google, Google Chrome por sinal Você vai conseguir acessar esse material que com certeza é importante, né Quanto mais a gente buscar informações que nos ajudam no mercado de trabalho Mas a nossa, a nossa, no caso, chance de melhorar e de voltar pode ser grande, né Então é o seguinte, é, uma live de OT News, temas, GOO, configuração da tabela Então se você colocar lá, live, OT News, News, N-E-W-S, temas, G-O-O, capaz que você encontre Uma ótima segunda-feira a todos, um maravilhoso início de semana pra vocês Uma grande segunda-feira, muito trabalho, muito Deus, muita fé, muita coragem, muita luta justa Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora sempre nos ilumine E obrigado a vocês que estão, no caso, conosco, que ficaram, que passaram, que chegaram E que permaneceram no canal, que trouxeram mais inscritos, que divulgam o nosso canal Obrigado a todos E também dê o joinha nos assuntos que você considerar importante Ou que vocês considerarem importantes até então Vai nos ajudar a crescer Uma ótima semana a todos, muito obrigado por tudo São as notícias que restaram da semana passada Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Fique na bota, vou